O novo arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, foi empossado na manhã do último sábado com uma celebração na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Apresentação. Vamos conferir esse momento especial na reportagem da Luísa Gualberto. Milhares de fiéis da Arquidiocese de Natal lotaram a Catedral Metropolitana na manhã do último sábado, 7 de outubro, para acolher o sétimo arcebispo metropolitano Dom João Santos Cardoso. O bispo chegou logo cedo à Catedral, acompanhado do agora arcebispo emérito Dom Jaime Vieira Rocha. Eles foram saudados pelos fiéis e autoridades públicas presentes. O novo arcebispo procedeu ao hasteamento das bandeiras e recebeu a chave da cidade das mãos do prefeito de Natal, Álvaro Dias. Em seguida, Dom João Santos Cardoso entrou na Catedral Metropolitana, aspergindo a Assembleia e seguindo para um momento de oração em frente à Capela do Santíssimo Sacramento. É uma grande alegria ver a continuidade da igreja. Eu já fui a serviço aqui há tantos anos e agora já veio outro, já veio outro e agora já continuou. E a igreja continuou assim até o final dos tempos. Um bispo sucede outro, então a igreja sempre tem um bispo, a diocese sempre tem o seu pastor. Então chega um tempo que a gente vai dando lugar aos outros, por conta da idade mesmo, a igreja prevê isso. A missa solene teve início às 9h15 da manhã. O rito de posse contemplou primeiramente a leitura das letras apostólicas realizada pelo chanceler da Cúria Metropolitana. A partir desse documento que confirma a posse do bispo na diocese. Então hoje, no comecinho da celebração, serão apresentadas as letras apostólicas, a bula pontifícia, e nela, escrito em latim, tem um texto, onde vai dar as qualidades da pessoa escolhida, no caso Dom João, e vai dar plena validade e cumprimento naquilo que é a função que agora ele assume na diocese de Natal, o sétimo arcebispo da igreja de Natal. A transferência de governo foi oficializada com a passagem do báculo, utilizado pelo primeiro arcebispo de Natal, Dom Marcolino Dantas. A entrega foi feita por Dom Jaime Vieira Rocha, acompanhado pelos outros dois arcebispos eméritos. Durante a homilia, Dom João Santos Cardoso recordou fatos importantes da sua trajetória pessoal e religiosa, falou sobre a missão que abraça a frente da arquidiocese de Natal, e destacou o papel da igreja na sociedade e na preservação do meio ambiente. Eu tenho expectativa de contar com a comunhão, com a lealdade e a participação dos senhores, e das senhoras religiosas e fiéis leigas, em minha missão, para darmos continuidade ao dinamismo evangelizador e a história desta igreja, uma história belíssima. Ele que é um homem de fé, um homem que sempre buscou os caminhos do Senhor, então toda a família está muito feliz e a gente veio congratular com ele esse momento tão importante. O nosso sentimento é de fraternidade. A nossa igreja, nós não pensamos como um peca, mas ao contrário, é partilhar aquilo que nós temos de bom. E hoje, a arquidiocese de Natal, com certeza, a mãe da apresentação ganha um grande presente do seu filho, o bom Jesus, o nosso hoje arcebispo desta arquidiocese, Dom João dos Santos Cardoso. A solenidade foi acompanhada por diversos bispos de dioceses do Rio Grande do Norte e de outros estados da região nordeste. Para nós é uma alegria receber Dom João, inseri-lo nesse espaço. Cada regional, a gente sabe, ele vem do regional da Bahia, mas cada regional também tem sua identidade própria, e é uma alegria tê-lo conosco e, sem dúvida, no regional também haverá um momento de aprendizado por parte dele, do modo como nós nos organizamos enquanto regional e, da nossa parte, também o aprendizado em acolhê-lo, em tê-lo conosco nos espaços de colaboração e de comunhão próprios do regional, sobretudo nas nossas comissões regionais de pastoral. Os leigos presentes na cerimônia ficaram muito felizes por prestigiarem a posse canônica e esperam que o pastoreio de Dom João Santos Cardoso seja fecundo em todas as dimensões, dando continuidade ao trabalho desenvolvido por Dom Jaime Vieira Rocha. É um sentimento único, um sentimento padre, muita emoção acolher o nosso bispo, o novo bispo, então é muita alegria, é muito emocionante estar aqui participando desse momento único para nós, paroquianos, norte-rio-grandeense, é um momento de muita emoção mesmo. Obrigado.